E aí, pai, essas duas andando, é a cara do golpe, hein, pô. A cara escrita, meu boto. Além de nós vim, traz a carga, eu juro com ele. Hã? Tem o quê? Além de nós vim, traz a carga, eu me li, pô. Traz o bolo todo, pô. É prejuízo duplicado em quatro. Prejuízo, pai? Eu me li, ela é do cemiro, pô. Caralho. Pra cá, deixa eu ver que o Nordeste fizer raiva lá. E ela ficou ruiva agora. Ruizinha, mano. Oi, nerd, e aí? Puta, tá sobrancinha. Meu Deus. Ruiva mesmo, pô. Esses andadacinhos de gente que não quer nada. Aliás, tá, gulio. Ah, japa. Não tá conhecido, eu vi a minha história. Ah, japa, é a cara do... Ah, patô, meu irmão, é a cara do golpe, chico. Não, e já ia as duas dizendo que ia junto. Pra onde? Sentado mesmo, patrona. Lascou, pai. Tem que não vai com ele, eu tô... Tem que ir mais eu, machu. Lascou, hein? Isso é com o vento, gulio. A vida já deu ruim, já vamos botar o plano, já. Quer dizer que eu vou junto mais tu? Não, pô, será que eu vou junto mais tu? É o golpe. Pai, parece que a Ruiva tá sem dinheiro e ela quer um presente, pô. Dá um chinelinho pra ela. Dá, pô, dá até dois, pô. Acho que é... O que é que ela vai querer, será? Pai, ela queria uma Havaiana simplesinha, pãe. Eu vou te ajudar a escolher. Pô. Simplesinha. Isso aqui é bonita, né, velho? Vem, pãe. Compre igual eu comprei pra mim, ó. Aqui, ó. Não tem ideia, não tem ideia. Acho que é 38, ela tem um pé grande, pãe. Você quer dessas? Acho bonita, pô. Comprei uma dessas aqui, ó. Pura. Olha o que eu comprei. O quê? O cheiro de... A mulher, né? A mulher, a mulher escolhe mais isso. Agora eu quero uma breza, só que tem uma preta. Você quer essa aí, pãe? Leva essa, não é gostável. Pega uma 38 pra ela, então. Ó, comado, tem 38 dessa. Qual é essa, pãe? Essa aqui, ó. Pra menina. Pode ser pra você também, pãe, não? Essa aqui não é doida, pãe? Tá alombrado. Tem papel de presente, moço? Tenho. Aí, pãe, já embrulha já. Tem, pãe. Tá alô? Tem a case também, amor. Tem a cor na case. O quê? Quanto que é essa case aí? Essa daqui sai de R$19,00 pra vocês. Pode botar. Aí é chique, hein, pãe? É, tá. Ó que chique. Caraca. Caraca. Não, não tô olhando, não. Isso é doido. Não, não. Não, tá bom, pãe. Você vai levar a sua, não? A minha eu vou levar. Tem a case também a sua? Não. Não, eu já vou usando já. Você nunca viajou de avião? Não. Eu tô em choque. Segura a minha mão. Eu tô com medo, de verdade. Você tá com medo? Uhum. Mas é tranquilo, né? Também tô com medo. Pronto. Agora não vai dar tudo certo. E se quebrar esse negócio aqui? Não quebra não. Não quebra não. Quer dizer... Ih, pai, tá bem? Tô bem, doido. Vai ficar melhor mais tarde. Continuar. E aí Tá, tá, nunca, tá, tá curtindo a viagem ali Você deu presente pra ela já? Ainda não, tá em Taboça Com dois e da estrada É Agora é ruim Agora é ruim Nossa, tô surda Agora fiquei mais surda ainda Tadinha Galera, um dia eu ainda vou adesivar um avião de Manson Maromba Qual a chance? Qual a chance de adesivar? Chegamos Eita Pousamos em Natal Rio Grande do Norte As meninas aí A Ruiva tá feliz que nunca Nunca viajou de avião Fico com muita satisfação Nossa Maromba proporcionar isso com as pessoas E vamos pra cima Tá feliz Tá feliz? Tô feliz, velho Tô feliz né Natal tá um pouco frio aqui, não tá não? Ah, é mais frio que lá Tá pouquinho, tá pouquinho Tá pouquinho de frio, tá Legal E aí, comendo cuscuz? Não Tá com saudade de comer cuscuz Você sabe fazer isso? Mas é menos As coisinhas rolam E aí, filha Tá com fome, hein? Devorando, tchau Sopa com arroz Sopa com arroz Bate com cuscuz Bate com cuscuz Bate com cuscuzinho 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 Tava com saudade de você, pai, sabia? Tava com saudade de você, pai, sabia? E aí, pai, que porra é essa no seu pé aí? Da sua mão, no seu... Não tinha Ah, ia pra um cisco Mas você sempre teve? Ah, foi um ano e meio, ó Bora operar essa porra, bora Vamos operar uma porra Aí, ó, você aí tá assistindo esse vídeo aí Você é médico? Clínico aí, ó Me ajuda aí a tirar essa bosta desse cisco, mano É um cisco sebáceo Que apenas tem só uma massa Olha quem chegaram Oh, meu amor Que saudade Saudade de você Olha Ei, eu tô sabendo que vocês pulam do sofá Quem, pai? Queria deixar ruim assim? Já tá começando, macho É a japa que tá tomando quando vê o sofá Agora é pronto Não é cheirosa É esse cheiro que me prende, amada Agora coloca pro outro aí e vê um tipo Basta o cheiro aí, substitui E ele beija, ele chupa Bonito, sabe? É isso que é o resort O resort é É que chegou no quarto lá e tava com duas meninas na cama O que é isso, meu amor? Não tô vendo aí, pai Você vai matar esse menino, ó Oi? Ela vai te matar Matar? Só se for de amor Exatamente, né É o quê? De amor Exatamente, meu Deus É isso Ei, Bruno, chega aí, pai Eu tenho uns... Como é? Ei, pai Meu Olha 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 o knife É bonita, pai Magrinha Basicamente, não é alto Foi valente Foi valente Foi valente Foi valente Deixa eu ver, Bruno, o negócio Chegou Você tá com a bomba dura É FIERIO É FIERIO É FIERIO É FIERIO É FIERIO É FIERIO É pra você pegar no meu bigolinho Aí é FIERIO Meu bigolinho tá ali pra ser usado Tá curtindo aí Tá curtindo o pico, rapaz Maravilhosamente Já tá pegando, já pegou uma galega e duas morenas Uma morena chegou Não tem amiga não pra mim, não? Uma amiga? Prima? A gente não pode conversar mais tarde É, dá um rolé Dá um rolé Quatro é pá, né? Quatro é pá? Quatro é pá. Quatro é pá. Três é ímpar? Três é ímpar, pai. Hã? Três é ímpar? Três é ímpar. Três é ímpar. E aí? E aí? Aí é frieza, hein, pai. A vida é boa demais, mano. Tá curtindo, pai? Correndo bem? Puxa, uma doçura. Eu nunca imaginei um dia chegar a esse nível, esse naipo, rapaz. Eu lá da colônia do Prau Ajó, que quando eu pegava um pedaço de pão, pra mim era uma maior riqueza. Porque era uma vez do meio, eu comia um pão, né? Sério? É, porque a vovó, porque naquela época as pessoas se apresentavam com menos idade, né? Na década de... Isso, minha mãe aposentou 40 anos, né? Pois é, na década de 90 as pessoas se apresentavam com menos idade. Na década de 90 ali, na época do Fernando Henrique Cardoso. Isso aí. Então, todo mês a vovó ia fazer as compras, né? Eu acendei, ela trazia uns três pedaços de pão. Rapaz, era um... Pra ser um tesouro aqui, pedaços de pão. E ela trazia carne pra gente comer, era uma vez do meio. Ela pegava um quilo de carne e botava quase dez litros de água pra dar calo pra gente tomar. É assim. Mas em compensação, a gente chegou aqui, graças a Deus, só gratidão. E você, irmão. Você é irmão. Deus ser contigo, irmão. Sempre. É nóis. Então vou deixar vocês ações, né? Agora deixa eu coisar, agora aqui. Meu Deus, cuidão, o pai tá mandando, não, pô. Eu tô vendo, menino. Não filhou, cadê? Então vai... Faz cara de putão, pai. Cara de... Eita molesta. Sabe onde eu coloquei essa mão, pai? Eu já cheguei, você é pegador. Ei, pai. Faz pra louca churro. É esse jeito que você se vê, Zé, se mora ainda aí no mundo. Caraca, esse filho não é engraçado. Vem, minha. Vem, minha. Tava com saudade de tu, sabia? Tava com saudade de tu, pai. Eu também de você. Você é um ungido de Deus. Ih, você não volta mais pra sua casa, não, pai. É frieza, hein? É frieza, mas eu tô com saudade do açaí no meu pará. Mas vamos lá, eu e você? Fechou. Vamos, fechou. Vamos conhecer a peixaria lá do amigo Júnior Tubarão. Vamos conhecer os rios, as praias lá também. As iguarias gostosas do nosso curso, nosso pará. É isso, galera. Chegamos na mansão nordestina. Os caras estão bebendo muito caranguejo aqui? Ou não? Caranguejo. Quando eu tomo caranguejo... Quando eu tomo a cachaça caranguejo, só me dá vontade de dar beijo. Mas naquele dia você ficou bêbado, né? Ah, Mara, eu não sei. Eu mijei várias vezes na cama, no sofá. E o sofá prestou lá? Fez lá. E o sofá prestou? É isso. E o... E o... E o... E o sofá prestou? E o sofá prestou?